Olá, o meu nome é Mafalda Cadilho. Este fim de semana o Sporting Clube de Braga recebe o Nacional e nós voltamos a juntar 50 segundos de curiosidades. Vamos dar início à contagem. O Sporting Clube de Braga já recebeu o Nacional um total de 19 vezes para o campeonato. Desses 19 encontros venceu 16, empatou 2 e perdeu apenas 1, desde a vitória do Nacional na época 12-13 que o Braga leva 5 vitórias consecutivas. Já agora, ficas também a saber que Alain é o jogador com mais participações neste duelo, tendo jogado 8 dos 19 jogos. Já o melhor marcador em Braga para o campeonato foi Pingo, um jogador brasileiro que passou pelos guerreiros na época 90-91 e que fez um hat-trick numa vitória por 6-2. Este foi também o encontro com mais golos entre as duas equipas. No atual plantel do Sporting Clube de Braga temos alguém que conhece bem o clube madeirense. Sequeira chegou ao Sporting Clube de Braga na época 17-18, vindo precisamente do Nacional, onde agora joga Ruben Miquel, que também sabe o que é vestir a nossa camisola. Bem, terminou-se o tempo por hoje. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.